Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes Irmãos amados, nós vamos abrir a Palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo conforme o registro de João capítulo 3 João capítulo 3, versos de 1 a 15 se você trouxe e está com a versão revista e atualizada, ARA eu queria que você lesse essa passagem comigo em uníssono, com voz bem clara, bem eloquente para que nós meditemos nesta Palavra nesta manhã então vamos ler João 3, versos de 1 a 15 essa versão é ARA, não é filho? então vamos juntos havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos um dos principais dos judeus este de noite foi ter com Jesus e lhe disse Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele a isto respondeu Jesus em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus perguntou-lhe Nicodemos como pode um homem nascer sendo velho? pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? respondeu Jesus em verdade, em verdade te digo quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito não te admires de eu te dizer importa-vos nascer de novo o vento sopra onde quer ouves a sua voz mas não sabes de onde vem nem para onde vai assim é todo o que é nascido do Espírito então lhe perguntou Nicodemos como pode suceder isto? acudiu Jesus tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? em verdade, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto contudo não aceitais o nosso testemunho se tratando de coisas terrenas não me credes como crerei se vos falar das celestiais? ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu a saber, o filho do homem que está no céu e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto assim importa que o filho do homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha a vida eterna amém irmãos amados o que eu vou tratar nesta manhã não é um assunto lateral secundário mas eu quero tratar daquilo que é essencial daquilo que é vital e absolutamente necessário a Bíblia diz que se você não nascer de novo você não pode ver o reino de Deus se você não nascer da água e do espírito você não pode entrar no reino de Deus se você não nascer de novo a sua religião é absolutamente vã a sua esperança é absolutamente vã se você não nascer de novo você jamais entrará no reino dos céus portanto eu quero hoje tratar deste assunto que é absolutamente importante para você é claro que não basta você ser apenas uma pessoa zelosa não basta você ser uma pessoa religiosa não basta nem mesmo você ser uma pessoa conservadora é curioso que Jesus não tratou de novo nascimento com o Zaqueu que enriquecera e ganhara muito dinheiro de uma maneira ilícita Jesus não tratou de novo nascimento com a mulher samaritana que passara por cinco divórcios estava morando com um homem que não era seu marido Jesus não falou de novo nascimento para aquele ladrão da cruz que vivera toda a sua vida à margem da lei na criminalidade mas Jesus falou de novo nascimento para um homem que era religioso um homem que tinha uma vida decente um homem que era mestre em Israel um homem que era membro do mais importante partido religioso da sua nação um homem que frequentava a sinagoga e entregava o seu dízimo então hoje eu quero tratar com você sobre o novo nascimento e quero destacar nesta passagem quatro verdades importantes a primeira delas é a necessidade do novo nascimento por que você precisa nascer de novo? porque se você não nascer de novo meu amado irmão você não pode ser salvo e a inclinação do seu do meu do nosso coração é inimizade contra Deus você não produz o novo nascimento em você você não pode mudar a sua própria vida você não pode mudar o seu coração você não pode mudar a sua própria mente como pode o leopardo mudar as suas manchas como pode o etíope mudar a sua pele nem você nem eu podemos mudar a nós mesmos a nossa natureza é caída a nossa natureza é pecaminosa a nossa natureza tem inclinações para longe de Deus e não para perto de Deus deixados a nós mesmos nós estaríamos irremediavelmente perdidos nós precisamos nascer de novo porque se você diz a Bíblia não nascer de novo você não pode ver o reino de Deus as coisas de Deus não vão atrair você as coisas de Deus vão cansar você as coisas de Deus vão entediar você seu prazer não estará nas coisas de Deus seu prazer estará no pecado você vai ter prazer naquilo que entristece o coração de Deus se você não nascer de novo o céu não seria agradável para você tudo que tem lá não lhe dá prazer a santidade os louvores a adoração a pureza então é necessário nascer de novo é preciso nascer de novo mas mais do que isso você precisa nascer de novo porque apenas uma fé intelectual ou uma fé no poder de Deus ou nos prodígios de Deus ou nos milagres de Deus não é suficiente para a sua salvação confira comigo por gentileza no capítulo 2 no finalzinho depois que Jesus faz o seu primeiro sinal o seu primeiro milagre encarnado é Galileia depois que Jesus então começa a realizar os seus prodígios e milagres olha o que está escrito 2.23 a 25 estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa muitos preste atenção nisso vendo vendo os sinais que ele fazia creram no seu nome mas o próprio Jesus não se confiava a eles porque os conhecia a todos e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana tem muita gente que tem uma fé apenas intelectual porque viu o milagre porque busca milagre porque testemunhou o milagre porque recebeu o milagre muita gente creu em Jesus assim apenas uma fé intelectual apenas uma fé emocional apenas uma fé de êxtase diante da manifestação do poder miraculoso de Jesus mas Jesus não se dá a conhecer por essas pessoas ele não se impressiona com isso muito provavelmente Nicodemus vem conversar com Jesus porque viu esses milagres estava impressionado com esses milagres e chegou a afirmar ora ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele e Jesus não se deixa enganar pelos louros do elogio de Nicodemus mas vai direto ao ponto Nicodemus em verdade em verdade te digo se você se tu não nasceres de novo não podes ver o reino de Deus se tu não nasceres da água e do espírito não podes entrar no reino de Deus importa-vos nascer de novo Nicodemus é uma ordem não é uma sugestão não é uma solicitação não é uma recomendação é uma ordem expressa importa-vos nascer de novo mas notem comigo irmãos qual é a natureza desse novo nascimento é o segundo ponto primeira necessidade segunda natureza a primeira coisa que Jesus deixa claro é que ser uma pessoa nascida de novo ou nascer de novo não é ser uma pessoa bem sucedida na vida do ponto de vista humano lá em João 19,39 diz que Nicodemus era um homem de posses financeiramente bem qualificado na sociedade a teologia da prosperidade ensinou por aí que se você é próspero você está debaixo da benção de Deus e você está salvo porque você é um camarada que ganhou muito dinheiro que tem uma vida boa que tem uma vida confortável que é um rico que tem muitos bens que tem muitas propriedades então você está debaixo da benção de Deus tranquilo não é pecado ser rico a riqueza é uma benção é de fato uma benção é a benção de Deus que enriquece é Deus que fortalece as nossas mãos para adquirirmos riquezas toda riqueza vem de Deus e de um trabalho digno e honesto mas o fato de alguém ser bem sucedido financeiramente não significa que ele está salvo Nicodemus era um homem rico e não estava salvo segundo lugar segundo lugar o novo nascimento não é ter profundo conhecimento da Bíblia capítulo 3 versículo 10 Jesus chama este homem de mestre tu és mestre Israel e não compreendes estas coisas e não era um mestre de biologia de física de matemática das ciências humanas ou das ciências exatas ele era um mestre de Bíblia ele era um membro do grupo dos fariseus ele era um membro do sinédrio ele era um doutor em teologia ele era um PHD da época ele era um professor de seminário da época então conhecer teologia não é a mesma coisa que ser salvo conhecer Bíblia não é a mesma coisa que ser salvo ser professor de escola bíblica dominical não é a mesma coisa que ser salvo ser pregador do evangelho não é a mesma coisa que ser salvo ser um discipulador dos outros não é a mesma coisa que ser salvo Nicodemus era um mestre e não estava salvo mas em terceiro lugar o novo nascimento não é ser uma pessoa profundamente religiosa veja comigo o versículo primeiro que está escrito o seguinte havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemus os fariseus irmãos eram o grupo religioso mais zeloso da lei eles frequentavam a sinagoga eles jejuavam duas vezes por semana eles davam o dízimo até das hortaliças da casa eles faziam as suas orações para quem olhava de fora apenas no externo no verniz na casca eles eram os verdadeiros religiosos da época talvez você seja muito religioso talvez você seja frequentador da igreja talvez você não perca um culto público talvez você participe da liderança da igreja talvez você é alguém ortodoxo tradicional que crê nas coisas certas mas não nasceu de novo ainda mas em quarto lugar quarto lugar novo nascimento não é ocupar cargo de liderança na igreja veja o versículo primeiro comigo Nicodemus um dos principais dos judeus sabe o que significa isso? Nicodemus Jesus fazia parte do grupo do concílio do tribunal mais importante da religião judaica do sinédrio esse grupo era seleto esse grupo era dos nobres esse grupo era formado de homens de alta reputação de grande reconhecimento tem muita gente que acha que o fato de ele ser um líder da igreja que ele está salvo não, ninguém está salvo porque é diácono ninguém está salvo porque é presbítero ninguém está salvo porque é um seminarista ninguém está salvo porque é um missionário ninguém está salvo porque é um pastor ninguém está salvo porque é um presidente de uma igreja ou presidente de um concílio eclesiástico não Nicodemus era um líder do seu povo e não estava salvo mas mais quinto lugar o novo nascimento não é ter apenas informações corretas a respeito de Jesus confira comigo o verso 2 este Nicodemus de noite foi ter com Jesus e lhe disse Rabi sabemos que és mestre vindo a parte de Deus porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele vejam vocês que ele reconhece algumas coisas primeiro que Jesus é mestre não basta saber que Jesus é mestre segundo ele reconhece mais que Jesus veio da parte de Deus que Jesus não é um impostor que Jesus não está se apresentando em seu próprio nome mas ele veio da própria parte de Deus enviado de Deus terceiro ele reconhece que os milagres que Jesus Cristo faz ninguém pode fazer ninguém fez ele deu vista aos cegos ele fez os mudos falarem ele fez os surdos ouvirem ele fez os coxos andarem ele purificou os leprosos ele libertou os endemoniados ele ressuscitou os mortos são milagres são milagres extraordinários ninguém faz ninguém faz mas em quarto lugar Nicodemos reconheceu que Deus era com Jesus que Deus estava do lado dele as informações estão certas a teologia está boa as informações são corretas a teologia dele é ortodoxa mas isso não foi suficiente apenas ter informações certas acerca de Jesus não leva ninguém para o céu não é só isso é preciso nascer de novo mas em sexto lugar o novo nascimento não é apenas uma reforma moral olha comigo o versículo 6 o que é nascido da carne é carne o que é nascido do espírito é espírito meus irmãos tem muita gente que pensa que está salvo porque fumava e não fuma mais porque era dependente de álcool e não é dependente mais porque adulterava e não adultera mais porque roubava e não rouba mais é claro que essas mudanças são importantes é claro que essas transformações são necessárias mas isso não significa que a pessoa nasceu de novo o que é nascido da carne é carne não adianta eu colocar uma tintura numa madeira podre a madeira continua podre não adianta você botar um verniz religioso um verniz de reformas religiosas de mudar apenas exterioridades na sua vida é preciso nascer de novo então o que é novo nascimento? primeiro novo nascimento meu amado irmão é algo radicalmente novo olha o verso 3 comigo por gentileza a isto respondeu Jesus em verdade em verdade te digo se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus esta palavra de novo na língua grega anota hein significa nascer de cima nascer do alto nascer de Deus nascer do Espírito não é algo não é algo que o homem produz não é algo que a igreja realiza não é algo que o homem se sugestiona para fazer por si próprio é algo que vem do céu é algo sobrenatural é algo milagroso é ter um novo coração é ter uma nova mente é ter uma nova vida é ter um novo caráter é ter novos sonhos é ter novos gostos é ter nova esperança é ter nova família é ter nova pátria é ter nova herança é um milagre que só o Espírito Santo pode produzir segundo lugar o novo nascimento meus irmãos é um milagre que só o Espírito Santo de Deus pode produzir no seu no meu no nosso coração não é um ritual ninguém nasce novo porque é batizado hoje nós assistimos batismo aqui o pastor da igreja examina a pessoa que vai ser examinada faz perguntas para ela se ela crê e ela responde ao creio então ele batiza mas ele o pastor Erival nem eu nem qualquer pastor aqui presente nem qualquer pastor do mundo afora é capaz de sondar o coração saber o que está no coração só Deus conhece os que lhe pertencem então essa mudança não é o batismo que produz não é a profissão de fé que produz não é ser presbiteriano que produz não é ser calvinista que produz não é ser reformado que produz não é ser arminiano que produz não é decorar versículos da Bíblia que produz não é subscrever uma confissão uma confissão de fé que produz o novo nascimento é uma obra exclusiva soberana sobrenatural e poderosíssima do Espírito Santo de Deus entrando na sua vida mudando as disposições íntimas da sua alma arrancando o seu coração de pedra e lhe dando um coração de carne bendito seja Deus mas em quarto lugar o novo nascimento é essa transformação interior realizada pelo Espírito Santo conforme o versículo 5 veja comigo Jesus respondeu em verdade em verdade te digo quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus é bem verdade que esta palavra nascer da água tem sido debatida e muitos estudam uma coisa eu falo outra mas muito provavelmente o consenso maior ou a opinião da maioria é que Jesus está falando para Nicodemos aquilo que ele conhecia quando João Batista pregava batismo de arrependimento para remissão de pecados e batizava as pessoas lá no deserto ele está falando talvez aqui de arrependimento de arrependimento você precisa se arrepender sem arrependimento não tem salvação enquanto você não reconhecer que os seus pecados são maligníssimos que os seus pecados afastam você de Deus que os seus pecados merecem a ira de Deus e merece a condenação de Deus que os seus pecados separam você de Deus enquanto você não reconhecer que a vida que você está levando não agrada a Deus a não ser que Deus muda a sua vida seu coração sua história você não pode desejar ser salvo primeiro Deus mostra para mim eu estou perdido porque eu pequei e o salário do pecado é a morte o pecado entristece a Deus o pecado afasta de Deus e aí eu disse meu Senhor eu não posso lavar a mim mesmo eu não posso purificar a mim mesmo eu não posso libertar a mim mesmo eu não posso perdoar a mim mesmo mas eu estou arrependido dos meus pecados e eu creio no Senhor Jesus Cristo e então é quando você nasce da água e nasce do Espírito é que você experimenta a salvação a vida eterna essa transformação profunda radical e decisiva mas amados quarto lugar o novo nascimento é uma obra livre soberana e misteriosa do Espírito Santo veja o versículo 8 comigo o vento sopra onde quer ouve a sua voz mas não sabes de onde vem nem para onde vai assim é todo que é nascido do Espírito que figura extraordinária que Jesus usa porque o vento é um símbolo do Espírito Santo primeira coisa que Jesus está dizendo irmãos é que o Espírito Santo que opera o novo nascimento ele é livre ele é livre ele sopra onde quer quantas vezes você e eu olhamos para uma pessoa e falamos assim bom essa aí acho que não tem jeito foi longe demais está arruinada demais está degradada demais e de repente o Espírito Santo sopra sobre ela e de repente um vale de ossos secos começa a se levantar como exército vivo e de repente um Saulo de Tarso furioso assassino derramando sangue de crente o Espírito Santo sopra nele e ele é convertido ele é transformado de repente um Manassés um monstro feiticeiro idólatra que arruinou e encheu Jerusalém de sangue o Espírito Santo sopra nele e ele se arrepende e é salvo de repente um homem cheio de demônios é liberto por Jesus em Gadara e é transformado de repente uma prostituta que tem sete demônios endemoniada e Jesus sopra nela o Espírito Santo e ela é convertida e Maria Madalena vai se transformar na primeira missionária da ressurreição o Espírito Santo é livre e ele sopra onde ele quer ele sopra na sua vida ele sopra na sua casa ele sopra na sua rua ele sopra na sua cidade ele sopra no esplante de futebol ele sopra na boate ele sopra na boca do fumo ele sopra lá dentro da cadeia e quando ele sopra ele é irresistível o vento é livre e o vento é soberano ninguém pode resistir a obra do Espírito Santo ninguém pode resistir a obra do Espírito Santo mas eu gostaria então de lidar com vocês sobre as condições para o novo nascimento e vejam vocês que Nicodemus que Nicodemus não estava entendendo essa linguagem de Jesus aí Jesus conta uma história para ele ô Nicodemus você se lembra da jornada do povo no deserto? você se lembra quando as pessoas murmuravam contra Deus e contra Moisés? você se lembra como a ira de Deus se acendeu contra aquele povo? você se lembra Nicodemus como Deus enviou serpentes abrazadoras que iam mordendo o povo e eles iam morrendo com as mordeduras daquelas serpentes? você se lembra Nicodemus do desespero daquele povo que recorre a Moisés e diz Moisés pede a Deus para tirar essas serpentes abrazadoras essas serpentes que estão matando o nosso povo você se lembra Nicodemus quando Moisés foi falar com Deus e Deus disse para ele ô Moisés faça uma serpente de bronze dependure-a numa haste e haverá que todo aquele que olhar para a serpente de bronze será curado da mordedura da serpente abrazadora e aí Jesus diz assim ô Nicodemus assim como Moisés levantou a serpente no deserto importa que o filho do homem seja levantado para que todo que ele lhe crê tenha a vida eterna qual é a condição para o novo nascimento? primeiro lugar irmãos é o reconhecimento do nosso pecado a não ser que você entenda que você foi inoculado por um veneno mortal pior que coronavírus e esse veneno chama-se pecado se você não entender que você foi inoculado pela antiga serpente e o pecado é maligníssimo e o pecado é pior que a pobreza e o pecado é pior que a doença e o pecado é pior que a própria morte você não olhará para Jesus você vai dizer não, mas a minha vida está muito boa você não precisa de Jesus eu estou muito bem eu ganho dinheiro eu moro bem eu tenho um bom carro eu tenho um bom salário eu tenho conforto eu viajo para onde eu quero eu vou onde eu quero eu como onde eu quero vou no restaurante que eu quero eu compro as roupas que eu quero a minha vida está boa demais para quê? é desnecessário é dispensável a não ser que você entenda que o que está dentro de você pode destruir sua vida pode levar você para longe de Deus por toda a eternidade é preciso reconhecer isso a não ser que você reconheça que você foi inoculado você não olhará para a serpente bronze e a segunda coisa a segunda condição meu amado irmão portanto é olhar com fé para Jesus olhar com fé para Jesus agora preste atenção nisso a serpente ao longo da Bíblia é um símbolo de Satanás como assim agora Jesus vai usar a serpente para ser um símbolo da sua morte na cruz o que aconteceu no Calvário amados irmãos é algo radical profundamente radical a Bíblia diz que quando Jesus estava lá naquela cruz e essa serpente de bronze é uma espécie de símbolo de tipo do antítipo que é Cristo Deus lançou sobre ele Jesus todo o veneno que estava dentro de nós da antiga serpente chamado pecado Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós e lá na cruz ele foi feito pecado por nós lá na cruz ele foi feito maldição por nós quando ele estava na cruz diz a Bíblia que não havia beleza nele não havia beleza nele a fiura do nosso pecado a hediondeia do nosso pecado a miséria do nosso pecado a desgraça do nosso pecado a condenação do nosso pecado tudo estava sobre ele o próprio sol virou o rosto dele e houve trevas ao meio do dia o próprio pai não pode ampará-lo e ele grita da cruz Deus meu Deus meu por que me desamparaste ele era todo pecado ele foi feito pecado e quando ele foi feito pecado diz a Bíblia que a ira de Deus o fuzilou a lei de Deus exigiu a morte dele e ele então bebe sozinho aquele cálice amargo da ira de Deus e ele morre a nossa morte e ele morre pelos nossos pecados e ele paga a nossa dívida e ele então quita a nossa dívida de tal maneira que quando você olha para ele você olha para ele com fé agora então os seus pecados são perdoados por que ele pagou na cruz o preço dos seus pecados e você fica livre desse veneno que leva você para longe de Deus no tempo e na eternidade quando você crê em Jesus você vai entender uma coisa ele morreu pelos seus pecados pelos seus pecados ele morreu a sua morte para dar a você a vida eterna mas agora eu quero concluir dizendo para você quais são os resultados do novo nascimento em primeiro lugar veja você que o resultado está aí no versículo 16 nós não lemos mas é tão conhecido porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo que nele crê não pereça quando você crê em Jesus e nasce de novo a primeira coisa que acontece é que você foi arrancado da potestade de satanás você foi tirado do reino das trevas você foi tirado da casa do valente você foi tirado da condenação eterna você nunca mais vai perecer você passou da morte para a vida você não entra mais em juízo condenatório segunda coisa que vai acontecer olha comigo versículo 15 você vai receber a garantia da vida eterna porque está escrito para que todo que nele crê tenha a vida eterna não terá irmão você pode tomar posse hoje você pode receber a vida eterna agora você pode sair deste templo deste santuário onde você estiver com a segurança e com a certeza da vida eterna não é quando você morrer não é se Deus porventura achar que você merece não, 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 não não, não é agora é hoje é nesse momento se você crê você tem a vida eterna se você crê você tem a vida eterna não é presunção você acreditar nisso não é presunção você declarar isso presunção seria se Jesus me prometesse isso e eu não acreditasse nele eu estaria duvidando dele mas se ele que morreu por mim me garante que se eu crer nele eu tenho a vida eterna então isso é fé isso é confiança isso é segurança de que ele merece crédito se você crê você tem a vida eterna e isso é novo nascimento a grande pergunta nesta noite é qual a sua decisão o que você vai fazer qual a sua escolha hoje Deus está propondo para você a vida e a morte hoje Deus está propondo para você a salvação ou a condenação e a ordem de Deus é escolha a vida para que você viva Deus não tem prazer na morte do ímpio mas em que ele se arrependa e creia e seja salvo eu gostaria que você fechasse seus olhos por um instante que você curvasse a sua fronte e eu gostaria de perguntar a você você já nasceu de novo eu não estou perguntando se você é crente se você é filho de crente eu não estou perguntando se você é membro da igreja ou já foi batizado eu não estou perguntando se você ocupa cargo de liderança na sua igreja se você conhece bíblia ou ensina bíblia eu estou perguntando agora você já nasceu de novo hoje pode ser o dia mais importante da sua vida e da sua história hoje você pode se arrepender dos seus pecados e olhar para Jesus e ser salvo se nesta noite você deseja tomar esta mais importante decisão da sua vida enquanto o povo de Deus está em oração eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos dizendo eu quero eu preciso pode levantar bem alta sua mão bendito seja Deus bendito seja Deus bendito seja Deus bendito seja Deus levante bem alta sua mão bendito seja Deus mais alguém pode levantar sua mão bendito seja Deus bendito seja Deus lá na galeria bendito seja Deus bendito seja Deus bendito seja Deus bendito seja Deus Palavra da Verdade Com Hernandes Dias Lopes